Porque se eu tô ali, se eu tô ali prensando, eu não tô vendo se o fluxo parou em algum lugar, eu não tô vendo se deu gargalo lá na retífica, eu não tô vendo se o forno ali tá atrasando muito, se tá indo muito rápido, se tá com a temperatura correta, entende? Então, a função de dono, o que que é? É verificar essas coisinhas, ó, seus montadores aí da montagem, ó, vocês estão, é pra vocês produzir tantas peças por hora, vocês estão produzindo o X, o que que tá acontecendo? Ah, a máquina aqui enroscou, não sei o que, parará, opa, ah, precisava aqui, um ajuste diferente, aí eu tô enxergando a coisa, porque a função do dono é olhar, dá pra fazer melhor, dá pra fazer mais rápido, dá pra fazer mais barato, dá pra agilizar, dá pra ganhar tempo, ó, tem pedido que vai atrasar, é detectar antes, que se eu olhar lá, se eu começar a olhar, opa, isso aqui atrasou, é uma realidade, eu tenho que correr atrás, eu tenho que apagar incêndio, Agora, se eu olhar, é, agora se eu olhar, talvez isso atrase por causa desse setor, aí eu consigo já tomar uma ação, ó, cara, então, ó, seguinte, ó, o acabamento vai ficar por aqui, por último, vem cá, dá uma mão na retífica, se nós vamos atrasar lá, opa, aí o fluxo anda, eu consigo fazer pequenos ajustes. Agora, se tá tranquilinho, o processo tá desenhado, e o processo tem que estar desenhado, o fluxo tem que estar desenhado, a função do encarregado, o que que é? É coordenar aquilo ali, identificar esses gaps, daqui a pouco o Wellington até sai lá da produção, a produção vai catar cliente mais forte, vai prospectar o negócio, vai planejar o outro ano, tá caro o Wellington, tá caro o Wellington lá dentro, tá caro. Tchau, tchau, tchau.